Você considera que o seu modelo mental é o ideal? Você está alcançando seus objetivos? Acompanhe esse vídeo e vamos falar um pouco sobre o modelo mental. Setar a sua mente, programar a sua mente, modelo mental. Muito legal, existem inúmeras pesquisas, inúmeros livros falando sobre isso atualmente e é algo que uma filosofia oriunda lá de uma região muito primitiva da Índia há cerca de 5 mil anos já trabalhava mudança de modelo mental e essa filosofia chega a nós e é conhecida como Yoga. Essa filosofia que treina meditação é uma filosofia que desde aquela época há cerca de 5 mil anos já treinava mudança de modelo mental, mudança de hábitos, mudança de comportamento. A melhor maneira, a maneira mais transformadora de você mudar o seu modelo mental é por meio do autoconhecimento e por meio da meditação. Porém, você precisa primeiro entender o que é modelo mental. Modelo mental é a maneira como você vem e a maneira como você está programando a sua mente todos os dias, desde que você nasceu até o momento atual. Tudo aquilo que você fez de hoje para trás, veio programando e configurando o seu padrão mental, tal como também veio programando e configurando o seu padrão emocional. Claro, uma parte carga genética, mas tudo aquilo que é padrão mental e emocional é possível de trabalhar dentro da sua viabilidade para aprimoramento humano. Então, modelo mental, mindset, é algo que todos nós podemos trabalhar e podemos mudar e já estamos mudando diariamente. Existem dois tipos básicos de modelo mental, um deles é chamado de modelo mental fixo, ou seja, mindset fixo, e o outro modelo mental é o mindset de crescimento, que é um modelo mental no qual viabiliza-se uma plasticidade neural, uma plasticidade mental na qual você pode aprender coisas novas, se tornar mais inteligente, mudar seus paradigmas, se transformar em uma pessoa completamente diferente da que você era há alguns anos. Então, o modelo mental de crescimento é aquele modelo mental considerado o ideal, é aquele que você deve buscar adotar para os seus novos hábitos. E o mindset fixo, o modelo mental fixo, é aquele em que as pessoas acreditam ou elas foram ensinadas de que você nasceu assim, você vai crescer assim, vai morrer assim, e nada que você faça pode mudar. Eu costumo brincar disso nos meus cursos, nas minhas aulas, que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela, editor e diretor, por favor, põe aí essa trilha nesse momento, né? Não! Todos nós possuímos um pouco de modelo mental fixo e um pouco de modelo mental de crescimento, todos nós. O que você tem que começar a treinar? Amplificar esse, aumentar esse, que é o de crescimento, e aos poucos ir diminuindo esse, tá? Como seria na prática fazer isso? Bom, na prática fazer isso é assim, você já está fazendo. Qualquer coisa nova que você aprenda, você já está modificando o seu modelo mental anterior, tá? Mas uma das coisas que mais modifica o seu modelo mental são os exercícios de meditação. Ao treinar exercícios de meditação, você treina limpar a sua mente, esvaziar a mente de tudo aquilo que não te interessa, que só está gastando energia. E você, ao limpar a sua mente, você consegue direcionar a energia, a atenção, para aquelas coisas que realmente entram em sintonia com você, com o seu propósito, com aquilo que você mais quer. Treinar meditação todos os dias pela manhã e todos os dias à noite é uma ferramenta prática, técnica, que contribui para a mudança de modelo mental. Mas também existem pequenos paradigmas que contribuem com a mudança de modelo mental. Um paradigma que contribui muito com a mudança de modelo mental é você parar de repetir certas frases, tá? Que constroem o modelo mental. Por exemplo, se você tem um relacionamento profissional, ou relacionamento afetivo, ou familiar, e alguém fala que você está fazendo alguma coisa e você, na hora, responde da seguinte forma, você olha e fala, ah, mas eu sou assim, não adianta, eu sou assim. Ué, como assim você é assim? Você não quer mudar? A pessoa está te dando um feedback, ela está dizendo que você está vacilando, que você teve um shilling que não precisava, ou que você vacilou com a entrega no prazo e você vai responder, ah, eu sou assim. Tá, mas você é assim. Mas você quer continuar sendo assim? Então, ao repetir essa frase várias vezes na sua vida, foi como se você programasse o seu modelo mental para o quê? Olha, nós somos assim e nada vai mudar. Não. Toda vez que você pensar em dizer, ah, mas eu sou assim, reflita. Será que você quer continuar sendo assim? Você pode responder para a pessoa, putz, né, vacilei. É, eu tenho esse hábito, mas eu não quero mais ser assim. Então, da próxima vez eu vou tentar te entregar no prazo. Ou, reverte a situação. Então, algumas frases que nós vamos repetir como mantra a vida toda, vão programando a nossa mente para que coisas que você não quer, só que você está programando sem perceber a sua mente. Tá, essa é uma dica. A outra dica é, verifique as questões que você quer mudar, quais são os padrões que você quer mudar, quais são os hábitos que você quer mudar. E comece a construir rotinas para mudar esses hábitos. Mas identifique aquilo que você não quer. Qual é um hábito que você não quer? Ah, você quer reduzir o hábito de procrastinar. Então, organize o seu modelo mental para que todas as vezes você adote a seguinte regra. Faça tudo na hora. Faça tudo exatamente na hora, não deixe nada para depois. Assim você vai reprogramar o seu modelo mental de procrastinação. Não deixe nada para depois. Aprendi isso com o professor De Rosa. Faça tudo na hora, não deixe nada para depois. E dessa maneira você já está trabalhando essa mudança de modelo mental antiga de procrastinar. Mas tem uma coisa sobre procrastinação, hein? Mas esse é assunto para outro vídeo. Às vezes nós somos impecáveis com prazos, com cronogramas, com entregar o trabalho na data, sem procrastinar nada. Mas estamos procrastinando aquilo que é de mais importante. A nossa vida, os nossos sonhos. Mas esse é tema para outro vídeo, ok? Não é tema para agora, senão a gente divaga absurdamente, né? Legal. Mindset, modelo mental fixo, modelo mental de crescimento. O modelo mental fixo é aquele que você foi ensinado ou que você acredita que não pode se tornar mais inteligente, que você não consegue tornar o seu corpo mais rápido, que você nunca vai conseguir chegar aonde aquela pessoa chegou. Lembra o vídeo anterior que nós falamos sobre talento nato? Talento, se você tem mentalidade de talento nato, é mindset fixo, tá? Mindset de crescimento é eu posso qualquer coisa. Eu sou capaz de coisas incríveis. Você vai aprender o que você quiser, viajar para onde quiser. Você precisa apenas colocar a mão na massa. Tá? Mindset de crescimento também é aquele modelo mental no qual hoje a neurociência já está comprovando que você vai usar plasticidade neural para aprender novas habilidades, estimular novas áreas do seu cérebro e conquistar coisas que talvez você considerasse impossíveis e que talvez até mesmo os seus familiares considerassem impossíveis. Ok? Estude um pouquinho mais sobre o mindset. Se você se interessou, manda para nós aí uma mensagem, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. Um pequeno drop de conhecimento para você. Estamos juntos. Valeu, editor. Valeu, diretor Diego. Um beijo. Até mais, galera. Tamo juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma